Salve, salve rapaziada pra quem não conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui hoje para fazer duas coisas Primeira, ganhar uma skin pra sortear para vocês, uma faca sensacional Segunda, sortear a faca do mês passado, basicamente é isso Estou aqui no Insane com nada, eu tenho que colocar dinheiro ainda, no caso Eu tenho que colocar dinheiro, mas eu vou sortear agora essa faca que foi a faca do mês de junho Pra todo mundo que usou o cupom Saulo no Insane É aqui ó, sorteio Carambit Gama Doppler de 5.300 reais Uma Carambit Gama Doppler, top demais né Vou sortear essa faca daqui 5 minutos pra galera E no Insane eu vou tentar ganhar outra faca pra sortear no mês de julho Show de bola? Lembrando, todo mundo que entrar no Insane utiliza o cupom Saulo aqui embaixo Saulo, S-A-U-L-L-O Ai Saulo, pra participar do sorteio eu preciso usar o cupom Saulo? Eu preciso depositar? Não, é só usar o cupom Saulo Entra pelo link que está na descrição que você já vai até utilizar direto o cupom Ai Saulo, o que eu ganho usando o cupom Saulo? Você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito e ainda participa do sorteio Outra coisa, tem como você utilizar em todos os seus depósitos o cupom Saulo 30 Caso você queira depositar mais de uma vez Ai você utiliza o cupom Saulo 30 Fechou? O link do Insane, o link do sorteio, do sorteio novo Que ainda nem tá rolando né Tá tudo aí no comentário fixado Coloquei aqui 500 dólares galera 500 dólares, peguei 10 skins de 50 dólares mais ou menos E vamos deixar ver qual vai ser a fita Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui no que a gente quer pegar pra sortear né O que a gente quer pra sortear? Eu não sei O chat também não sabe O chat inclusive é tão leigo quanto eu Vocês acham, ah o chat sabe de tudo? Não sabe velho, não sabe O chat é tão leigo quanto o streamer normalmente Mas tem como a gente pegar umas skins da hora velho Ó tem umas skins bem da hora inclusive Butterfly Tiger Tooth 900 dólares Butterfly Tiger Tooth, vocês querem essa butterfly? Caralho, já perdi bastante Vou jogar 100 dólares de uma vez então velho Fly Tiger Tooth Temos M9 Marble Fade Temos também mais 500 dólares pra conta Mandei 100 dólares até 5x e veio Show, maravilha, perfeito Vocês querem uma safira? Se vocês quiserem eu pego essa safira pra vocês Já dá pra pegar agora inclusive Sim, sim, sim Eu vou pegar uma faca safira pra vocês Mas é uma Shadow Daggers velho É uma Shadow Daggers Caralho, olha quantas vezes tá indo Mas seria diferenciado eu sortear uma safira, hein? Caralho, acho que ninguém no YouTube brasileiro Sortiu safira Nunca Ainda mais de graça assim, saca? Assim, literalmente sem ter que pagar nada Calma aí, vou jogar até 2x isso daqui Só que eu vou tirar antes Tchumba, 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 tchumba Tirei Maravilha Essa com essa com essa 706, tá aqui mano E ainda sobra 50 dólares e 90 pra gente tentar uma brincadeira Mano, vou tentar pegar aqui então essa Shadow Daggers Ah, não tá dando F Safira de vocês velho Dá pra gente pegar outra coisa Mas a Safira já foi de Bezer Mano, tem a M9 Gama Doppler 733 É só eu deixar isso daqui até 1.1 ali ó 733 Pegamos aqui uma M9 Gama Doppler É sensacional essa faca Pode ser ela galera? Sim, sim, sim Estão falando que pode ser ela mesmo Bora nela então Dá ali, ainda sobrou 23 doll aqui Nossa, eu vou pegar essa skin aqui pra sortear pra vocês nesse vídeo mano Essa skin é maravilhosa E eu vou pegar também a M9 Gama Doppler pra vocês Maravilha E agora galera, já pegamos a M9 Lembrando, pra participar do sorteio dessa M9 Gama Doppler Como faz Saulinho? Entra no Insane Link tá na descrição Clique em recarregar Usa o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Saulão, já usei Preenche o formulário Tá participando Não precisa depositar Não precisa depositar Opa, chegou a M9 Essa M9 aqui é linda, maravilhosa Eu vou sortear Eu vou na verdade escolher alguém aí nos comentários pra ganhar ela Faça um comentário legal Um comentário criativo E eu vou sortear Eu vou escolher alguém pra ganhar ela E chegou também a M9 Vale R$3.609 Já vamos aceitar ela aqui também As duas skins já estão aí no inventário Deixa eu mostrar pra vocês essas duas skins dentro do jogo Lembrando novamente Link do Insane tá onde? Tá onde, Adriano? Não sei Onde tá o link do Insane, Adriano? E eu sei lá No comentário fixado Dois novos itens no inventário Nossa, que linda essa faca, velho E olha a MP9 Vou até equipar aqui essa faquinha e essa MP9 Pra mostrar pra vocês dentro do jogo Essas duas skins que serão de um de vocês que estão assistindo esse vídeo Primeiramente a MP9 Que eu vou sortear alguém aí Na verdade eu vou escolher alguém pra presentear Bem linda Ela é toda vermelhona Eu acho essa skin maravilhosa E segunda Mano Olha essa faquinha Papito Que faca mais linda Sensacional Sensacional essa faca Ela vai ser de um de vocês Inclusive eu vou criar o sorteio dela agora Aí meus manos Sorteio está criado Link no comentário fixado Sorteio Baioneta M9 Gama Doppler de 3.700 reais Se você quiser ganhar ela já sabe né Então meus lindos Vamos fazer o sorteio agora Dessa carambite Gama Doppler Pra todo mundo Se você não participou Deu molinho hein mano 5.300 reais Winners Draw winners Draw Já foi Eita pega José Alberto Batista da Silva Filho Na teoria ele ganhou Na teoria ele ganhou Saulão Por que você está falando na teoria E por que você não manda a faca pra ele agora Porque eu vou mandar pro gringo O perfil dele Da Steam Entrei aqui na Steam dele É esse cara aqui que ganhou na teoria Na teoria foi o Betim RP José Alberto Ele está no grupo do Saulão Provavelmente ele realmente utilizou Ó não tem nada no inventário Tipo de faca Luva Essas coisas Show A única coisa né Palmeirense né É Mas na teoria Ele ganhou A carambite Na teoria Por que ele não ganhou ainda Porque eu vou mandar esse link Do perfil dele Vou mandar agora pro gringo E o gringo vai me responder Provavelmente amanhã Pronto Aí o gringo me respondendo Eu mando Essa faca pra ele Ou ressorteio Show Ou eu ressorteio Ou eu mando Pra ele a faca Galera lembrando aí novamente Link no comentário fixado Tem um sorteio bem foda Pra vocês De uma M9 Gama Doppler Galera da live já tá participando Em peso Velho Aqui ó Essa M9 Gama Doppler Vai ser de um De vocês De quem que vai ser Chat De quem que vai ser Essa faca Tô lendo o chat Aqui velho Tô lendo o chat Do Irineu Você não sabe nem eu Ai meu Deus Aí ó Palmeirense ganhou uma faca verde Tudo faz sentido Verdade Então na teoria O sorteio da Butterfly E a rubra Vai para um Flamenguista Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Tchau